O que? Conversas boas. É, e essas conversas levaram a esse caminho que a gente está fazendo agora, né? Justamente esse vídeo que nós estamos construindo, esse primeiro vídeo, ele veio frutos dessas conversas de que, pô, a gente pode estar falando algo mais para as pessoas, né? Além de cada um falar como o Rami é um cientista, um pesquisador, eu sou um coach financeiro, nós temos nossas especializações, mas também nós temos uma vivência que eu particularmente vivi muito com o doutor Sérgio, que me ensinou bastante, e nós resolvemos de repente levar alguma coisa para vocês aqui, nós temos agora essa opção dos canais, YouTube, Instagram, e levar o que? Uma informação que possa ser construtiva, boa para a sua percepção de mundo, e que pode lhe auxiliar nas diversas áreas da sua vida, inclusive de negócios. Então, exatamente, até porque a vida não é uma coisa só, né? Por mais que a gente fale assim, olha, ah, eu vou me encontrar bem financeiramente, vou conseguir o que eu quero, tal, se a emoção não estiver boa, se o interior não se encontrar legal, a coisa não funciona. A gente vê, né? A gente está vendo uma série de notícias e reportagens atuais de pessoas que ganham muito, mas que estão tristes na sua vida. Aliás, se a gente contar a história de muitos desses famosos, por exemplo, a gente vê, infelizmente, chegar a uma etapa da vida que a pessoa desiste da vida, porque as outras áreas não estão bem trabalhadas, então não tem sustentação. Então, a gente fez aquele trabalho, ele alcançou aquele sucesso, mas não conseguiu sustentar o sucesso. Aliás, na verdade, sem sabedoria a gente não consegue sustentar nada, né? É, porque fica conhecimento e sabedoria, né? A gente tem informação, mas o que faz com a informação para que ela vire um ato de vida sábio? É, isso mesmo. Um ato sábio na sua vida, dizendo, olha, eu percebi, aprendi isso, apliquei e foi benéfico para mim e para o todo. Então, veja, como a ciência ou a tecnologia, a gente precisa de equipamentos tecnológicos, a gente precisa de uma saúde avançada, né? De uma medicina avançada, de bons tratamentos. A gente precisa de tudo isso, porém, isso não significa que é só feito isso, porque nós temos, por exemplo, tecnologias que podem destruir. E, às vezes, até coisas muito simples, né? Às vezes, a pessoa, ela tem um celular que dá uma oportunidade gigantesca, até da gente fazer isso. É, o celular. Levar tudo isso. Mas, tem muitas pessoas que o celular é a vida dela e ela acaba esquecendo de viver. Baixa a cabeça, baixa a visão e, literalmente, deixa de enxergar. Ou seja, o celular vira um órgão. Se tirar o órgão, ela morre. Um órgão no corpo. Se tirar, ela morreu. Como coração, como cérebro. Então, isso precisa de uma certa observação mais profunda, entender melhor. Até porque, para a gente conseguir sustentar aquilo que a gente já alcançou ou vai alcançar, precisa dessa sabedoria, né? Precisa. Compreender que aquilo é só mais uma ferramenta. É. Para nós crescermos. É isso aí. Porém, ela não é a razão da vida. Isso, ela não é a essência, né? É, porque você fala, não, eu sei isso aqui, eu não sei. Quem sou eu? Sem, hoje, um celular. Mas, antigamente, um rádio. É. Uma TV. Qualquer coisa que nos distraísse da distração, distrair a ação. Algo que nos distrai, mas que nos tire do eixo e faz com que a gente não aprenda o que precisa aprender e vivenci coisas que nos façam crescer. Quando isso, essa ferramenta passa a mudar a função dela, para ela ser uma coisa que te ilude, ao invés de que ela pegue e te traz coisas boas, ela deixou de ter a função que ela tem. E a nossa proposta aqui com esses vídeos é justamente essas discussões com relação ao que é realmente profundo e importante para a vida e o que é superficial. Até, doutor Sérgio, pode falar um pouco de quem é doutor Sérgio. Vou falar aí de toda... A imensa história que tem, doutor Sérgio. Eu venho, assim, de um caminho de sabedoria, um caminho tradicional. Um caminho que reconhece a natureza, entende essas leis naturais e procura aplicá-las na vida. É um caminho que, se a gente poderia colocar um termo, se chama xamanismo, né? O conhecimento das práticas desses anciões, da floresta, etc. E levei tudo isso para a área científica, né? Para a área que envolve as áreas, as ciências da saúde, que envolve, por exemplo, os meios que a gente pode se tratar melhor, dar continuidade à vida. E aí eu levei isso para a formação dentro da farmácia, da bioquímica, de especialidades bem avançadas, que é a genética, principalmente a nutrigenômica. E aí também caminhei pela prevenção de doenças relacionadas às diferentes idades. Então, essa questão da saúde, ela não está só no físico, né? Aliás, a Organização Mundial de Saúde diz o seguinte, que não adianta a pessoa, hoje, né? Ela já diz isso, que não adianta a pessoa achar que ela não tem nenhuma doença, ela está bem, que ela está com saúde. Porque se ela não tem uma vida social em equilíbrio, ela não está com saúde. Se ela não tem um emocional equilibrado, ela não está com saúde. Se ela não tem algo de essência a mais naquilo, ela não se encontra com saúde e ela fica doente. Então, aí nós temos a doença da emoção, aí nós temos a doença do pensamento, aí nós temos a doença financeira, né? Não temos sustentação na vida. Então, esse é um ponto que é muito importante. A gente quer alcançar. Como que a gente pode alcançar com saúde, né? Eu quero sustentar algo. Como eu posso sustentar com saúde? Como que eu posso fazer a minha vida ser uma continuidade? Ah, é um temaço isso, né? Eu acho que é muito importante. Isso é assunto para vidas. É, é muito importante. Porque, justamente assim, no fundo, qualquer ser que vem aqui, ele tem dentro da alma dele um chamado para ser feliz. E esse ser feliz, ele é de um jeito para cada um, pela forma com que ele veio habitar aqui esse plano. Então, ele fala, ó, eu vim nessa direção porque eu preciso aprender isso. E aí, a minha visão de felicidade é nessa direção. Eu preciso equilibrar para aquela direção. Quando a gente começa a centralizar em algum dos pontos, como o Rami disse, Rami, que eu falo, Rami é Rami Shana Itá, que na tradição xamânica, essa é a frequência que Rami Shana Itá é a extensão. Eu sou o Sapiará. A frequência com a sua extensão é o Sapiará. Então, a nossa união aqui, Rinaldo e o Dr. Sérgio, ela é principalmente em função deste caminho original, de origem, de essência, de consciência, que é a tradição do Baguassu. Por isso que hoje estamos aqui conversando, né? Rami Shana Itá. Então, a gente acaba falando Rami por causa disso. Então, assim, essa construção de verdade na vida, de profundidade, de coisas que realmente valem a pena dentro dessa missão que viemos fazer, é que é, na minha visão, um caminho feliz. Sem dúvida. Harmônico, né? Sem dúvida. Um caminho que se equilibra as várias nuances, as nuances emocional, física e espiritual. Sem dúvida. E os sintomas, os sintomas, porque a gente tem o quê? A gente tem os sintomas positivos da felicidade, da alegria e nós temos os sintomas daquilo que não está bem resolvido, né? Dentro de nós. Os sintomas a gente vê. Então, às vezes a pessoa, ela diz o seguinte, né? Até a gente estava conversando sobre esse ponto. A pessoa, ela quer fazer alguma coisa na vida dela. Ah, tá. Eu quero empreender. Eu quero fazer alguma coisa na minha vida. Eu quero fazer o meu caminho. Eu quero ser o dono, o mestre, o produtor da minha vida, do meu trabalho. Só que quando aparece isso para ela, ela não faz. Então, né? Ah, eu não tenho tempo. Ela briga com o tempo, né? Eu não tenho tempo. Ah, isso é muito difícil. Aí vêm as desculpas. Ou ela entra no absolutismo, né? Ela diz o seguinte, é isso e pronto. É aquilo e pronto. Aliás, o absolutismo é uma das coisas que desviam muito a pessoa de crescer, de se desenvolver, de alcançar o sucesso. É, não está aberto, né? Não está aberto. Quando ele está absoluto, ele não está aberto. Não se adapta, né? É como o nosso corpo. O nosso corpo, ele tem até um sistema natural que busca se adaptar às situações adversas. A química do nosso corpo, ela traz muito isso. Então, nós temos um hormônio chamado cortisol, que ele sobe quando a gente está diante de uma coisa que possa acontecer, que possa ocorrer. Ele sobe. Agora, se essa coisa ocorre direto, ele sobe tanto que começa a dar palpitação, que começa a dar problemas cardíacos, que começa a desequilibrar o sistema. E desequilibra o sistema da vida, desequilibra o organismo, desequilibra tudo. Então, às vezes a pessoa acha que a coisa é pequena e ela não para para perceber isso, porque ela não trabalhou aspectos internos antes. Não adianta a gente só trabalhar externo, a gente vai começar a trabalhar dentro de nós, né? Então, se a gente não começa a trabalhar interno antes, quando a gente se vê diante a isto, o nível de estresse sobe tanto. O desequilibro é tão grande que é um elo sistema, né? Pega tudo. Pega tudo, pega tudo e a gente não sabe mais o que fazer. Então, e agora? O que eu faço? Não, eu não quero, eu não aceito, eu não consigo me adaptar. Ah, é muito difícil, é muito complicado, como que eu vou trabalhar assim? Ah, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então, essas dúvidas que a gente às vezes identifica como desculpas, a desculpa também é uma forma de totalizar a coisa, de achar que é só aquilo, só tem aquela possibilidade. A desculpa zera a questão. Zera a questão. Olha, eu não consegui, eu dou uma desculpa. Então, eu zero a questão. Olha, eu não consegui mais, tem essa questão. Pera, mas se alguém conseguiu, por que eu não consegui? Então, o problema talvez seja eu, porque outro conseguiu. Então, eu preciso me abrir para poder ver assim, aonde eu preciso melhorar, qual vai ser o meu comportamento investigativo com relação àquilo, para ver se eu consigo dar o segundo passo. Se eu mesmo assim não estou conseguindo, talvez não seja para mim aquele assunto. Exatamente. Aí também é uma decisão a ser tomada, que tem assuntos melhores, que fazem mais sentido para a vida da pessoa. E eu assim, trabalhando com empreendedores, existe um livro que chama O Mito do Empreendedor, que ele fala assim que a gente vive o dilema dos três personagens como empreendedor, que é o técnico, o administrativo e o empreendedor. Então, a pessoa empreende, ela tem uma grande ideia, ela aprendeu a fazer, por exemplo, este material aqui, fazer todo esse caminho, e aí ela ama fazer isso. Mas daqui a pouco ela põe na linha de produção, e ela vai ter que lidar com o financeiro, com o administrativo, com as vendas, com a porta que não chega, o caminhão que não chegou, a pessoa que reclama. E aí, o ímpeto de amor dele começa a virar um tormento. E esse livro fala disso, chama O Mito do Empreendedor. Ele fala disso. Vira obrigação. Vira obrigação. É obrigação. Aí você não tem mais prazer em fazer aquilo. Porque você está só cuidando do operacional, da sua paixão. E aí, como é que faz para lidar com isso? Então, você vê, é um padrão investigativo de consciência. É, sem dúvida, sem dúvida. Você vai ter que ir lá, espera um pouquinho, espera aí. Você não quer ganhar dinheiro ou quero ter o suficiente fazendo o que eu gosto, sem ter que me estressar, além da conta, só porque o meu foco é o dinheiro e não a paixão do que eu faço. É, por aí que entra o propósito. Então, e aí que é uma coisa mais plena, né? Não é uma coisa em pedaços, não é um buraco. É algo mais pleno. A pessoa entra de forma mais plena naquilo. Plenitude. Olha, é uma palavra bonita. Plenitude. Sentir-se inteiro naquilo, né? Ah, eu amo o que eu faço. Amar o que eu faço é ser inteiro naquilo. Então, eu mostro minha presença. O tempo começa a ser um ritmo de acordo com a sintonia daquilo que eu vou fazendo. É fluente. É fluente as palavras, é fluente o movimento, é fluente as soluções para os problemas. Aí o problema não é o principal, né? O principal é a solução. Porque, ah, eu tenho um problema, preciso resolver. Tenho outro problema, preciso resolver. Tenho outro problema, preciso resolver. É tudo em pedacinho. Resolvo esse, aparece um problema. Parece outro problema. Não, é a solução. E essa solução, ela acaba tomando uma dimensão maior, né? Porque ela não termina naquilo que eu solucionei. Ela é tão ampla que ela me dá a capacidade de, através de um pontinho daquilo, resolver uma outra coisa. Resolver uma outra coisa. Então, é uma mente que deixa de ser meio alinear, sabe? Aquela coisa de início, meio e final. Comecei aqui, passei por isso e termino aqui. Não. É uma continuidade. Ciclos. É ciclos. Aliás, a tradição milenar ensina isso, que a vida é um círculo. É uma continuidade. Lógico que esse ciclo, quando ele fecha um elo, a gente já passa para uma outra condição. Quer dizer, a gente já tem uma nova experiência, a gente tem uma nova observação sobre aquilo, a gente tem uma nova visão. Então, esse é a expertise, essa é a experiência, essa capacidade, ela me dá a oportunidade de resolver isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, né? Sou mais adaptável. Sou mais adaptável. Antigamente, eu estava conversando, antigamente o povo entrava numa empresa e achava que ia morrer nela. Entra lá, ah, consegui o cargo ideal e fico para o resto da vida nela. Então, parece, parece, nossa, isso, sabe o que parece? Isso parece entrar dentro de um porão. E ficar lá. A pessoa entrou dentro de um porão. Está ruim, mas está quentinho. É, está nascendo teia de aranha, assim, do lado, aquela poeira do tempo, parada, né? A luz que antes era bem clara vai ficando meio amarelada, opaca, escura e aquela pessoa ali naquele mesmo ritmo, naquele mesmo movimento, fora, tudo acontecendo. E a pessoa ali naquele quadrado, naquele quadrado. Porque o limite dela, que ela fez para ela é aquela, aquelas paredes, aquele meio, aquela dimensão mental. Nossa, isso é sofrimento, né? Chega lá, chega lá no finalzinho, a gente olha para trás e fala assim, nossa, o que será que eu fiz? Nossa, eu fiz tão pouco. Tinha um universo, olha, um universo tão grande, eu fiz tão pouco. Eu olho assim e vejo assim, se nós conseguimos vir de um espermatozoide e um óvulo de uma união, que era praticamente invisível, né? Muito pequenininho e hoje é um ser pensante que consegue conversar e realizar coisas. Será que a gente tem o direito de ter uma vida simplesmente inexpressiva? É, então. E não é assim ser famoso, é estar bem consigo porque você conseguiu ir aonde você conseguia ir porque você foi mesmo. E eu percebo isso muito nas pessoas porque o que aconteceu? O mecanismo criado no mundo com relação à riqueza, ele foi uma coisa assim criada com uma intenção estranha. Então, ou seja, se gerou muita necessidade, precisa disso, precisa daquilo, precisa disso, precisa daquilo, e tal, isso desde todos os tempos. O que que é, né? Gerou uma necessidade para o ego ter aquilo, ao mesmo tempo, fala, não gere condições dele conseguir. Porque você vai ficar sempre tentando conseguir, e alguns conseguirão que serão o exemplo para esses tentarem, esses 5% conseguem, 95% não conseguem, mas cria o quê? Uma dependência de chegar aqui que lhe tolhe a visão para aprender o que é profundo. E esse processo é consciente, de deixar as massas sem compreender o que é crescimento de consciência. Por quê? Porque a isca é o ganho financeiro, e ao mesmo tempo cria-se uma escassez para que você fique preso nisso e não consegue se olhar e fazer, de repente, parar e ter uma conversa que nós estamos tendo agora, de coisas mais profundas. Agora, acho que os tempos estão mudando. Nós estamos conseguindo chegar com essa informação aqui. Com essa conversa. Até que não era possível. É, sem dúvida, sem dúvida. Então, e a gente vê, né? Vamos chamar isso de uma proposta digna. Que coisa, né? Então, eu cresço, você cresce, o outro cresce. Nós vamos sempre continuar crescendo. Vamos trilhar esse caminho. Então, esse crescimento aí, amplo, ele estimula um nível bem melhor de crescimento além. De evolução na tecnologia, de evolução na saúde, de evolução nas finanças, de evolução nas leis. Olha que coisa, né? Mas esse negócio de pensar, vamos segurar aqui embaixo para a gente se manter aqui em cima, está ultrapassado. Está ultrapassado. É um modelo que não se sustenta mais. É um modelo de determinadas situações, impérios que quebra, que cai, né? Todo império cai, né? Todo império cai. Todo império cai. E pode ser o seu império pessoal. É, é. Ainda tem esse detalhe. É o seu império pessoal. Então, eu creio que para essa primeira conversa aqui, acho que já deu um tempo bom, né? O que você acha? Não, já deu. Não, já deu. Acrescentar. Eu acho que deu para entender o universo que a gente vai entrar, né? E fazer a coisa acontecer legal mesmo, né? De dentro para fora, do pequeno para o grande, mas sustentada. Isso que é legal. E ampla, né? E ampla. É, porque a gente está falando em uma forma exponencial de movimento, né? Não mais de fazer a coisa assim, um mais um é dois, mais um é três. Não, a gente está falando de uma mente assim, mais ampla, mais intensa, mais... Então, assim, como nós temos hoje ferramentas tecnológicas que podem ser favoráveis à exponencialização do que estamos falando. Por exemplo, assim, eu quero crescer, eu vou vender um objeto. Mas eu consigo só andar no meu tempo de 24 horas por dia ou ir até onde minhas pernas alcançam. Então, eu tenho uma limitação física e de tempo. Agora, quando a gente coloca essa mesma informação dentro de um mecanismo eletrônico que pode ir para milhões de pessoas, olha a exponencialidade que é possível. Então, a tecnologia, ela pode ser parceira, desde que o conteúdo seja profundo e que seja uma coisa boa para nós e para o todo. E acho que essa é a nossa proposta com essas conversas de... Vai ser sempre um bate-papo assim, né? Não sei o que... Porque a gente vai falando, inclusive, do que a gente vai imaginando, né? Não fazemos nenhum roteiro. Não. Sem roteiro. É isso aí. Que eu acho mais natural falar coisas sem roteiro. É mais verdadeiro, mais pleno, né? E vai chegando ideias e depois vai se construir um caminho que vai ficar esse caminho de palestras, construir, que vai ser bem positivo para as pessoas. É o que eu estou sentindo. É um conceito de essência para ir para fazer a coisa se transformar, né? Para todos nós. Joia isso. Joia. Muito obrigado pelo jantar. E aí nos vejam aí no próximo episódio, próximo vídeo, próximo qualquer coisa que o senhor nunca vou dar ainda. Vamos dar o nome desses episódios. Mandar ver. Mandar ver. Até mais. Tchau. 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 Tchau.